Porto e Baixada, oferecimento Eldorado Brasil, eficiente e sustentável. E Eco Porto Santos, Eco Porto é mais porto. Começa agora o seu programa mais esperado da semana, Porto e Baixada, com histórias, curiosidades e muitas informações sobre o maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Folli e estou com você nessa. O programa está incrível, bora lá? A atual revisão da Lei dos Portos continua dando o que falar e até gerando muitas polêmicas. Então a gente foi conversar com o desembargador Celso Pio, ele que é relator geral da Comissão de Juristas da Revisão dessa Lei. E ele explicou tudo pra gente aqui no Porto e Baixada. Vamos ver? A comissão é dividida em três subcomissões. Duas subcomissões vão tratar das questões gerais da autoridade portuária, dos contratos de arrendamento, autorização. E uma terceira comissão, subcomissão, vai tratar do trabalho de qualificação profissional. Vai analisar exatamente as questões de direito do trabalho portuário. Entre os dispositivos e os temas mais polêmicos está a exclusividade. O que vem a ser a exclusividade? Quando chega o navio com carga, esse navio para se ter movimentado a carga, a bordo do navio só pode trabalhar estivador, movimentando. Em terra, só pode trabalhar trabalhador da capatazia. Então esse operador que está registrado na autoridade portuária, ele tem que requisitar ao órgão gestor de mão de obra um trabalhador agulso portuário. Ele até pode também contratar diretamente pelo regime seletista, mas também tem que contratar pelo regime seletista um trabalhador escrito no órgão gestor de mão de obra. Ou seja, há uma exclusividade. Só esses trabalhadores é que podem exercer esse trabalho de movimentação de carga. Nós temos seis audiências públicas que foram marcadas logo no início da instalação da comissão. Duas por subcomissão. A comissão 3, que é a Comissão de Trabalho e Qualificação Profissional, já realizou as suas duas audiências públicas. Nós fizemos uma ouvindo todos os trabalhadores. Ela ocorreu em Vitória, ouvimos o presidente da Federação Nacional da Estíliva, o José Adilson. Ouvimos o presidente da Federação Nacional dos Arrumadores, Consertadores, Conferentes de Gia, o doutor Mário Teixeira. Ouvimos o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores Portuários. Ouvimos vários outros representantes dos trabalhadores. E depois fizemos uma segunda em Brasília, ouvindo aí só o lado patronal. Porque a comissão é um procedimento adotado de forma regular pelo Poder Legislativo. Há pouco tivemos a comissão de juristas para a reforma do Código Civil. Tem outras comissões que são criadas. É uma forma de colaborar com o Poder Legislativo, chamando especialistas nas respectivas áreas, para dar uma análise técnica, jurídica, para aquelas questões. Isso é importante porque depois de apresentado o projeto, começa todo o andamento deste projeto na Câmara dos Deputados, onde é o meio de todos os atores sociais envolvidos utilizarem a pressão, utilizarem a movimentação, procurarem os partidos políticos, para aprovação ou não deste projeto que vai ser apresentado pela comissão de juristas. Então, essa audiência que teve em Santos, que foi a terceira, ela não tratava das questões de trabalho. Os trabalhadores estavam presentes. Até nós marcamos audiências individuais com eles, que ocorrerão agora, na primeira semana de maio, em Brasília, só para ouvir alguns representantes que não estavam presentes na audiência de vitória. A comissão, ela pratica uma escutativa, ou seja, a gente ouve tudo o que os trabalhadores falam, ouve tudo o que o setor patronal fala, ouve o que a autoridade portuária fala, ouve o que os operadores falam em relação à autoridade portuária. Ou seja, nós estamos num momento, não existe ainda o projeto, nós estamos num momento de ouvir toda a sociedade. E a partir do momento dessa escuta, nós elaboramos um projeto que está restrito, com obediência apenas à Constituição Federal. Nós temos que observar a Constituição Federal. A gente não pode apresentar um projeto de lei que viole a Constituição. Então, nós temos que respeitar a valorização do trabalho humano, o direito dos consumidores, livre iniciativa, ou seja, todos esses princípios que fazem parte da ordem econômica constitucional. E na semana passada, aconteceu a terceira audiência pública da comissão que encabeça a revisão da Lei dos Portos. E claro que o Porto Pachada esteve por lá. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Juristas para a Revisão Legal da Exploração de Portos e Instalações Portuárias, a Ceportos. As empresas do setor portuário estiveram presentes. Elas formaram uma coalizão para reivindicar a nova Lei de Autonomia Total para a Autoridade Portuária de Santos. Bom, as audiências públicas, elas têm como finalidade dar espaço para que a comunidade portuária, a sociedade civil em geral, possa se manifestar sobre essa proposta de estudo para uma futura revisão da legislação portuária. Então, o foco das audiências é justamente dar essa oportunidade para coletar subsídios, contribuições que possam vir através de entidades, associações, sindicatos, empresas que atuam no setor, representantes de trabalhadores. Então, a comissão, ela está juntando uma série de sugestões da sociedade para desburocratizar, para agilizar e para fazer uma modernização da Lei dos Portos. Essa aqui, em particular, vai tratar dos aspectos gerais da lei. A parte que cuida da desburocratização, da leveza nas atividades, coisas que incentivam o investimento, a criação de novos empregos, o dinamismo da atividade portuária como um todo. A coalizão é formada pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfondegados, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Associação de Terminais Portuários Privados, Associação Brasileira de Terminais de Líquidos, Associação Brasileira dos Terminais de Containers e Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. A audiência foi conduzida pelo ministro do TST, Superior Tribunal do Trabalho, Douglas Alencar, presidente do Seportos. Toda Seportos é de extrema relevância, porque ela está discutindo melhorias necessárias no arcabouço jurídico do setor portuário. Esta terceira audiência, ela vessa sobre diversos assuntos, que hoje nós entendemos que precisam ser melhorados no setor. O setor portuário, ele precisa ser flexível, esse contato precisa ser flexível, porque o setor portuário é um setor extremamente dinâmico. A gente compete com o comércio internacional, então não dá para não fazer os investimentos que são necessários ao tempo e à hora. Acaba tendo um marco regulatório mais leve, isso atrai investimentos, isso acelera a passagem das cargas pelos nossos portos, porque o porto em si não gera carga, o porto é um local de passagem. Quanto mais desburocratizado, quanto mais ágil força a atividade, mais o empresário tem intenção, interesse de investir nesse tipo de atividade. Ainda deve acontecer mais três audiências públicas para essa comissão. Inclusive agora no dia 10, vai acontecer uma lá em Itajaí, em Santa Catarina. Ó, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver como que está a questão da energia limpa sendo usada no Porto de Santos. É rapidinho. Porto e Baixada Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e Sustentável E Eco Porto Santos Eco Porto é mais porto ESG A gente tem falado muito aqui no Porto e Baixada, essa sigla em inglês trata sobre governança social, ambiental e corporativa. E é lógico que as empresas que estão dentro do Porto têm pensado muito nisso, porque é um assunto de extrema importância. Então a gente foi lá dentro do Porto, ver como que esse assunto está sendo tratado de perto. A Santos Brasil, ela tem os seus investimentos e o seu desenvolvimento pautado pelo ESG. E quando na Santos Brasil nós falamos de ESG, nós não estamos falando apenas do meio ambiente, nós estamos falando dos três pilares do ESG. Tanto do meio ambiente, da questão social e de governança. De governança, a Santos Brasil é uma empresa listada em bolsa, né? Então, está no novo mercado, então aí, respeitando aí os mais altos padrões de governança corporativa do país. Na questão ambiental, que é o E, nós temos trabalhado bastante para a redução da emissão de gases de efeito estufa, adquirindo equipamentos com uma nova matriz energética, participando de uma transição energética. A Santos Brasil, por exemplo, ela já é neutra no escopo 2 da consumo de energia, né? Então, a nossa energia, ela já é consumida de matrizes renováveis, né? E para fazer essa neutralização, nós fazemos ainda a aquisição de IREX, né? Que é um mercado para compensação desse consumo de energia. Dos nossos equipamentos, boa parte dos equipamentos, eles são ainda a diesel. Nós já adquirimos equipamentos elétricos, nós já temos oito elétricos, e a nossa ideia é fazer a substituição gradual desses equipamentos até 2040. Então, fazendo aí a neutralização das nossas emissões até 2040. E esse é um exemplo dos equipamentos que nós estamos fazendo a substituição. Nós temos também diversos caminhões rodando aqui no TECOM Santos. São quase 150 caminhões rodando no TECOM Santos. Nessa semana, chegam 20 novos equipamentos, ainda a diesel, mas só com uma tecnologia de uma menor emissão, que é o Euro 6, reduzindo já a emissão de CO2 dessa frota. E em estudo, nós temos aí mais 35 equipamentos, caminhões a gás natural. Além disso, nós estamos avaliando também a instalação de painéis solares em alguns dos nossos armazéns. Aqui no terminal, nós temos um armazém, por exemplo, de 9 mil metros quadrados. Então, nesse armazém, a ideia é instalar painéis solares, utilizando diversas tecnologias para a gente reduzir a emissão de carbono. E essa redução de emissão de carbono, essa aquisição de equipamentos elétricos, além de fazer bem para o meio ambiente como um todo, a gente também busca a qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Dentro do nosso terminal, a gente tem uma menor emissão de CO2, um menor aumento de temperatura, porque esses equipamentos também ajudam a aumentar a temperatura, e uma menor emissão sonora, transformando aqui o ambiente, um ambiente muito mais saudável para os nossos trabalhadores. E falando também nos benefícios para os nossos funcionários, esses novos equipamentos, RTGs, que nós adquirimos recentemente, que são elétricos, eles permitem a operação remota. E o que é a operação remota? Os funcionários, eles deixam de ficar em cima do equipamento, no pátio, e vêm trabalhar aqui no centro de controle. Então, eles estão em um ambiente climatizado, eles estão trabalhando em uma ergonomia melhor e em muito mais segurança. E com esse gancho, a gente puxa a outra vertente do ESG, que é a questão do social. A Santos Brasil, ela tem atuação bastante forte nas comunidades do entorno, diversos projetos sociais que são patrocinados pela Santos Brasil, tanto na região de Santos, quanto na região do Guarujá, fazendo aí a formação de jovens dessas comunidades. Um desses programas é um programa de maior orgulho da Santos Brasil, é o programa Formare. Esse programa, ele já formou quase 300 jovens. Desses 300 jovens, aproximadamente 110 continuam trabalhando com a gente aqui na Santos Brasil. E dos outros, quase 95% desses jovens estão empregados em outras empresas aqui do setor portuário. Esse programa foca em jovens de 17 a 19 anos. Esses jovens, eles passam um período aqui na Santos Brasil, tendo diversas aulas, e quem dá as aulas para esses jovens são colaboradores da Santos Brasil. Nós temos aí mais de 500 colaboradores que já passaram nesses 17 anos de programa do Formare. Esse é um programa, como eu disse, que dá muito orgulho para a Santos Brasil, pois traz esses jovens para dentro do ambiente portuário, para dentro do ambiente de logística, auxiliando aí nas famílias, porque esses jovens que estão aqui trabalhando nesse programa, eles têm um salário, eles recebem um salário para estar aqui, então eles auxiliam a família e estão aprendendo aqui uma profissão. Eu acho que este programa, com certeza, é o programa que traz aí essa humanização, que integra e fecha aí as três vertentes do ESG nos investimentos e nos desenvolvimentos da Santos Brasil. Sou o professor Tiago, diretor aqui da ITEC Dona Escolástica Rosa, e eu venho deixar o convite para os dias 7 e 8 de maio, onde nós faremos a nossa feira de ideias e feira de profissões. No dia 7 nós teremos aqui apresentações, exposições, dos trabalhos que são desenvolvidos, dos cursos que são ofertados aqui na ITEC Dona Escolástica Rosa, na área de gestão, então teremos as apresentações dos cursos de administração, logística, dos cursos técnicos de portos, da nossa sede, da classe descentralizada na Escola Estadual Professor Azumira Campos, e também na nossa classe descentralizada da UMI 28 de fevereiro. E no dia 8 nós teremos aqui a nossa exposição e feira de práticas e técnicas de nutrição e dietética, como também as apresentações dos cursos de segurança do trabalho e comércio exterior. Venham, compareçam, sejam todos bem-vindos. Ó, não sai daí porque no próximo bloco a gente vai voltar lá para a Ilha das Palmas para contar ainda mais histórias que você nem sabia, e eu também não. Até já! Muita gente não conhece a Ilha das Palmas, e apesar dela estar pertinho da gente, foi a hora da gente visitar para realmente conectar histórias e muitas curiosidades de um lugar inesperado e habitado, acredite se quiser, pelo Clube de Pesca de Santos. Vamos ver? Estou com o Marcos Veiga, ele que é presidente do Clube de Pesca de Santos, e aí eu nem sabia, mas agora estou sabendo, e a gente vai te explicar a história dessa ilha aqui que a gente estava nesse momento, Ilha das Palmas, certo? Ilha das Palmas. Por que que ela existe e como que temos um clube aqui nesse lugar? Então, conta a história que um grupo de santistas costumavam pescar no Rio Casqueiro, adivinha ali de Santos com Cubatão. E um belo dia resolveram mudar de lugar da pescaria. Um deles tinha uma casa nesse morro que está atrás de nós, e eles começaram a vir pescar aí, eles desciam do morro e pescavam lá em costas. E olhavam para essa ilha, que fica muito próxima, não havia aquela ligação, aquela ponte que a gente passou agora, mas olhavam para essa ilha. E um deles trabalhava numa agência de navegação, que agenciava o navio da empresa alemã, que era a dona da ilha. Ah, então tinha uma empresa alemã que era a dona da ilha. Era a dona da ilha. Tinha arrendado na época. Tinha arrendado. Também conta a história que isso aqui era um tipo de um isolamento, ao contrário. Isolamento social. Não, isolamento de saúde mesmo. De saúde. Porque o Porto de Santos era uma área cheia de endemias. Os canais estavam começando a ser construídos, o satelino de brito, aquela coisa toda. Então você não tinha esgoto, tinha muito mosquito, tinha febre amarela, tinha essas coisas todas. Em finais do século XIX, as epidemias se alastravam pela cidade e pelo porto. Não perdoavam ninguém, atacavam todo mundo, desde a classe mais alta até a classe mais baixa. As pessoas em terra, as pessoas dentro dos navios. De tal forma que o Porto de Santos passou a ser chamado de Porto Maldito, ou Porto da Morte. E de uma maneira tão... As notícias chegavam tão rápido. E os comandantes de navios, então, não queriam que sua tripulação descesse à terra, justamente para não estarem expostos a essas epidemias. Elas vinham juntas, ou elas vinham sazonalmente separadas. Mas no final do século XIX, principalmente nos anos de 1890 e 1892, elas vieram com força total e muito violentas. Então, os comandantes oficiais, que eles estavam bem de saúde, eles ficavam aqui. Então, ficou ali uma... Seria um lazareto de ao contrário, né? Porque ali ficavam, então, resguardadas as pessoas sadias que chegavam ao Porto de Santos. Uma empresa inglesa, de comércio exterior, teve a ideia de não expor a sua tripulação às epidemias que se alastravam pela cidade. Então, ela arrenda a Ilha das Palmas. Então, ali ela tentava colocar a sua tripulação para que eles ficassem ali resguardados, a salvo das epidemias que estavam ali no Porto. O navio seguia a viagem, o pessoal de Cais fazia o transporte desse café e a tripulação da empresa ficava a salvo na Ilha das Palmas. Quem ficava doente ia para toda a casa, que já existia na época, né? Ou ficava na cidade. A embarcação passava, voltava, pegava eles e partia de novo para a Europa. Voltava com os sãos, os bons, pegava os outros bons e voltava para a Europa. E esse pessoal do grupo de pescadores, trabalhava a maioria na Rua 15, pessoal do café, pessoal de agência de navegação, pessoal do despacho avaneiro, eles souberam que a ilha estava à venda. Fizeram uma oferta, foi aceita e eles adquiriram a ilha. E fundaram, quer dizer, o Clube de Pesca de Santander foi fundado no Rio Casqueiro, mas ele foi transferido para cá, com a aquisição dessa ilha. Quanto tempo faz isso? Oficialmente, né, você sabe que essas datas sempre se perdem, mas oficialmente a ilha foi fundada no dia 1º de fevereiro de 1934. Nós fizemos 90 anos esse ano. Uau! Um bom tempo, né? E aqui como é que faz para ser preservada uma ilha, né? Como quer ser dono de uma ilha? Tem preservação? Tem o que manter? E que clima legal, né? A gente nem sabe o que existe. Então, eles foram muito felizes na construção, né? Na realidade, a gente vem fazendo algumas obras de melhoria, mas os antigos preservaram toda a parte mais alta da ilha, construíram só na encosta. Essas construções são antigas. O restaurante nem tanto é antigo. O restaurante se chama de rotunda, né? Porque tem o formato de um navio, né? E é tudo muito preservado aqui. A vegetação é preservada, né? A nossa água é de nascente natural, não é? Não temos, não tem, não recebe aditivos químicos. A água vem de nascente natural, a energia vem do meio do morro. Uma coisa louca que você não sabe nem como que aconteceu. A energia, não sei como os antigos conseguiram fazer... Conseguiram fazer que a concessionária de energia elétrica, na época, trouxesse uma linha para nós. Única. A linha vem lá da boca farinha e... Sim. ...fala nos alimentar aqui. Que loucura. Aqui é privado para poder chegar até aqui? Eu posso pegar e chegar do nada? Não, tem que ser sócio. Tem que ser sócio ou convidado de sócio. Ou convidado de sócio. Ou convidado de sócio, mediante o tipo de um day use, você paga um valor por dia e passa o dia aqui na ilha. Muito legal, obrigado. Nós temos restaurantes, alimentação, temos hospedaria. Sim. Tem a parte de hotelaria aqui também. É incrível, incrível conhecer. Isso daqui é um privilégio, né? A gente aqui gravando o Porto Baixada para mostrar para você a gente também poder conhecer te mostrando lugares que a gente nem imaginava que existem aqui na nossa Baixada. Obrigado, viu? Obrigado. Marcos Veiga ou Kiko. Obrigado. Hugo Kiko, que é como te conhece. Obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos à ilha. Muito obrigado. Valeu. Gostaram? Eu gostei. Ah, gente, acabou. Não tem jeito. O seu Porto e Baixada, mas sábado que vem tem mais. Aliás, se perdeu algum programa, já vai no nosso canal do YouTube. Assiste por lá, deixa o seu comentário, participe, porque a gente faz esse programa para você e por você. Até sábado que vem. Porto e Baixada, oferecimento Eldorado Brasil, eficiente e sustentável. E Eco Porto Santos. Eco Porto é mais Porto.